Fala gente boa, gente maravilhosa. Aqui quem fala é o Danilo e tu tá ligado no canal Outra Vivência. E pessoal, hoje é o dia definitivo aí que iremos viajar para aquele distrito que eu tinha informado aqui no canal e será hoje aí. E aqui tô caminhando para a casa da minha irmã, a minha irmã que estará junto comigo e a minha sobrinha que é a filha dela. Pessoal aí, acabo de chegar na casa dela. Esta é a minha sobrinha aí, Clarice. E ela tá lavando o prato e nós já estamos atrasados aqui. E ali tá o cunhado dela, a filha dela. Não filha dela, mas filha dela. E aqui tá o meu pai, né? É o meu pai. Porque tem o nome do meu pai. Aí tá a lavar o prato e a Clarice tá aqui. Vamos descer maia, né? Clarice, já estamos atrasados. Eu acho que nós chegaremos lá tarde, pessoal. E a minha irmã tá se preparando aí. Não sei se isso vai dar certo. Nem sei, nem sei. Clarice tomou banho. Nós acabamos comprando esse arroz aqui, que é 10 quilos, e esta farinha de milho aqui, e uma batata ali que não pode não chegar de mãos a abanar o sol, para também, de certa forma, ali nos manter no dia que nós estaremos lá. Já está 15 horas, já está tarde, e vamos chegar lá quase de noite. E esse sol lá tá refletindo bastante, tá me queimando aqui. Bom, chegamos aí, graças a Deus, chegamos bem e saudáveis, sem sofrer nenhum roubo a ele, sem sermos agredidos no caminho. Uma das coisas que eu temeia bastante, tive a péssima viagem de todos os tempos. Eu nunca tive uma viagem tão péssima quanto essa. E o transporte público que eu tinha subido aí foi bastante péssimo, o cobrador péssimo. Fiquei muito abalado assim e decepcionado, porque eu tinha grandes expectativas, que a viagem seria boa e eu podia registrar tudo. Mas infelizmente não foi como eu esperava. Mas enfim, o bom é que já chegamos e eu estou muito feliz aí. E notei uma grande mudança aqui, que a família aumentou. Vários netos, vários primos agora que foram nascidos. Essa minha família do norte não dá para brincar. Ele não brinca em serviço. Muitos filhos aí, vários primos, vários sobeinhos, que foram feitos neste mesmo período. E eu aí estou muito feliz. Vocês não sabem da imensa felicidade e gratidão que eu sinto neste momento. Estar aqui em casa de minha avó, que eu passei quase 10 anos sem me fazer presente aqui. E eu brinquei aqui, já visitei bastante aqui no período quando era pivete. E agora que estou crescido, estou de volta aqui e estou a notar bastante mudanças. E eu quero mostrar isso para vocês. Espero que vocês também acompanhem, estejam comigo. Cortamos manga e colocamos no pilão aí. Estamos a bater aqui e colocamos algumas cebolas. E nós chamamos de sangula aqui. Vamos preparar aí. Estou aqui com o meu primo. Minha prima aí. Estaremos a preparar aí. E também aqui estou com outro primo. Todos esses são da família, então. Estou a preparar sangula. Estou o nome? Essa é a Zinha. Este, José. E este? Isma. Isma. Ele foi apadrinhado com o meu pai. Tem o mesmo nome do meu pai. Aqui na cala há muita coisa a explorar. Muita coisa mesmo. E eu vou mostrar detalhe por detalhe para vocês deixarem ligados aí. E como vocês estão vendo lá no mar, o porto fica deste lado cá. O porto de Nacala fica deste lado. E aquela ali é uma ponte. Não sei se vocês conseguem enxergar. Esta aqui é uma ponte que conecta de Nacala Porto para Nacala Velha. Lá daquela outra margem é Nacala Velha. E pessoal, muita coisa. E temos praias aí bastante bonitas. Que eu também vou vos mostrar nos vídeos daqui do canal. Então fiquem ligados. Ativem o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Estou a notar grande mudança aqui. Desde a minha ausência. E este local aqui só tinha mata aqui. Tinha mata. E agora estamos a ver aí certas construções que estão se fazendo presente aqui. E este era um terreno de meu avô. Depois dele ter falecido aí, acabaram vendendo quase. E os motivos que me fizeram presente com que eu viesse para Nacala. Primeiramente é de que alguns eventos que aconteceram cá e eu não me fiz presente. Faleceu o meu tio primeiro, não me fiz presente. Faleceu o meu avô, não me fiz presente. E já tinha passado um grande período aí que eu não estava cá. Então eu senti que de uma obrigação assim que eu tinha que me fazer presente. Quero ir visitar a campa onde foi enterrado o meu avô e o meu tio aí. Também são certas coisas que nós devemos se sensibilizar. E eu vou ter que me fazer presente. Também visitar a família, visitar a minha avó. Pessoal, eu estou muito feliz aí. Ah, gratidão. Aquela clássica trinqueira dos avôs aí. Onde nós podemos encontrar aqui coisas antigas. Porque eles são bastante conservadores. Como essa cassete aqui. Essa cassete. Rocking the Rocking. Top Squad. Um filme aí. Este é outro filme. Cassete, mano. Coisas antigas. Tem mais aqui. Tem mais cassete. Está sendo satisfatório aí estar aqui. Perto da minha família. Perto das pessoas que eu não vi há bastante tempo. E finalmente consigo ver. E muito gratificante. E trouxeram o arroz aí. Que vem. Nós chamamos o Comani. Uma festa tradicional local de cá. E vou degustar aí. Não é almoço. Mas é um arroz básico aí. Não sei se vocês conseguem ver nos meus olhos aí. Desde o preciso momento que eu estive cá. Por ter muitas lembranças boa quando eu era criança. E chegar cá não ver o meu algo que eu via sempre. Não ver as pessoas que eu esperava ver. Ou ver que já faleceram. Isso me deixou muito triste. E o marzo é tão muito vermelho aí. Eu quero lembrar de fotos antigas aí do ano. Preparando sovelhação. Meu tio. Uma foto bem posada. A gente boa, a gente maravilhosa. Você está aqui com a grande família. E vamos conversando. A Pará aí. E você vai com toda a Malta. Toda a Malta aí. Então vamos. Como é que você? Toda a família. Na Pará aí. Toda a família. Amor! Ai! Toda a família. Na Pará aí. Não, então, nós vamos a caminho. O caminho é esse cá e vamos indo aí em direção de Lamede. Minha irmã. Olá. Ah, como é teu nome? Estamos em Elsa. Está com minha sobrinha, Clarice. Vamos a parar. E aqui? Esse é Isma. Le entrei no olho, desculpa. Isma é meu pai, já apresentei ele. Aqui? Baixinho. E aí? Pinti. Zinha. Aqui? Buraino. 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 Então, essa toda escolta aqui, essa toda malta, vamos a parar aí. Pessoal, vocês não sabem do quanto é gratificante estar num lugar desses para conviver aí com a família. A felicidade é aquela numa zona desses que já está desenvolvendo aos poucos aí. E eu tinha deixado quando era uma zona bastante rural. E hoje, olha essa maravilha, hein? Pé do Soleil, pé do Soleil, pé do Soleil, pé do Soleil. Mano, sou feliz. Se a vida for assim comigo, mano, não preciso mais de nada. Também temos mansões aqui bonitas, casas mesmo topíssimas. lá no fundo, lá no fundo, lá dá para ver a água e nós vamos quase lá mesmo. Agora dá para ter noção que já estamos se reaproximando da praia e a família está me fugindo. Família, não me espera, espere, espere-me aí, espere-me aí, espere-me aí, espere-me aí, família, que nós vamos. E aí, espere-me 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 aí. E esta é a minha reação. Após passar anos aí, vários anos sem ver praia, mano, e esta é a minha reação. Que incrível, que incrível, muito bom, muito bom. Se você não for esse sol aqui, está incomodando um pouco. A minha família está ali e eu vou ter que reaproximar ele. Aqui é uma descida e lá é uma subida. Aqui está se subindo para cima, aqui está descendo para baixo e a praia está lá. Aquela que você está olhando lá, esquece. Tchau, 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 tchau. Olhem só para essa descida aqui. É uma descida bastante ingrim. Tchau, tchau, tchau. Chegamos, a maré está muito cheia aí e está ventando bastante. A maré está muito cheia, mas eu estou velho, sou postada para, não importa se eu vou tomar banho ou não. E vou, quero aproveitar o máximo com a família aqui. Apesar de outros não estarem presente junto comigo, vamos estar aqui presente. E aí está aí com meus primos, sobrinhos, a minha irmã, enfim faz parte. A maré está muito cheia. A maré está muito cheia. Está muito cheia. Está muito cheia. Está muito agitada aí. Se deparamos aí com essas infraestruturas aqui a caminho da praia. E vejam só como são lindas essas casas. E a minha irmã quer falar algo com ele. E estás a falar a senhor youtuber. Nada, não quero falar nada. Não queres falar nada, né? Sim. Obrigado pelo seu depoimento. Vejam só nessa belezura, pessoal. Uma belezura fascinante. E gratificante ir a prato, sabe? E ver toda a gente feliz. Esquece. Esquece. Um cara andando de cano aí. Esquece. A minha família está aí e criança está se lotado neste local. E a minha irmã está desse outro lado. Esquece. Esquece. Pessoal, que espécie é essa? Não sei o que é. Vai ter com medo. Ela é gelatinosa. Não sei o que é. Eu aqui, desde que eu vim aqui ontem, essa roupa que eu tinha usado e ainda continuo com ela. Saí de Nampula até Canacala com essa mesma roupa. E já estou a ver que estou pegajoso aí. Estou cheiradão mal. Não está bom aproveitar aí. Tomar banho. E esse sol aí está queimando bastante. Estou aí com o meu primo. Então, estamos a tirar água aí. Podemos considerar uma montanha, apesar de Nampula não ter montanha. E vejam só esse local onde está saindo dessa água. Esta água. É uma cachoeira. E ele está bebendo água aí. Eu também vou degustar aqui. Vou dar uma análise do que achei da monique. Dessa água da montanha. Mano, incrível. Incrível, estou amando essa experiência. E chegou a minha hora aí de provar essa água. É muito boa. Até diferentemente da água potável que nós consumimos aqui. Porque a água de Nampula é muito ruim. Da torneira, muito ruim. É boa. Estou aqui noutra margem. E vejam só. Eu tive daquela água lá. E agora estou dessa água aqui. E ainda estou com o meu primo aí. E agora estou com o meu primo aí. E agora estou com o meu primo aí. Obara. Pessoal, acabamos... Pessoal, acabamos de pegar aí. Um caranguejo. E nós vamos deixar ele posar aqui. E ele ficou ferido aí. Desculpe, caranguejo. Vai, vai, vai. Encontramos um caranguejo maior aí. Veja, não sei. Ele é maior. Está aí. Não sei se será possível. Ele está aí. Eu vou me afastar. Pessoal, eu já iniciei o meu banho aí. Estou aqui na praia com muita gente. Muita criança da aí. Eu não sou da praia. Eu não manjo a jornada. Mas estou aí na teva educa. Que manjo a jornada aí. Estão os putos. Estão os molecotos. E isso. Mano, experiência única. Já estou arriscando bastante. Posso sair da água aí. Para não mojar no meu celular. Porque eu estou adorando essa experiência. Eu não quero que isso termine com uma tragédia. Aqui na praia está silotado. Está aí o meu primo exercitando-se. Está silotado aqui, pessoal. Muito letado. Ai, que maravilha. Vida boa. Olha isso. Bom, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui. Amanhã tem mais vídeos aqui no canal. E eu vou fazer um turnê sapra aqui. Explicando especificamente os locais assim. Com mais detalhes. Espero que você acompanhe o vídeo até o final. E acompanhe os vídeos que irão sair aqui no canal. Ative o seu sininho aí para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E vamos aproveitar aí as nossas feiras. Daquele jeito que vocês já sabem. Peace. Obrigado por terem assistido até aqui. Que Deus vos abençoe. Elimine o vosso caminho. Peace. Estamos juntos. E é isso aí. 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 E é isso aí.